A CCR, tráfego em rodovias, cresceu 2,5% no mês de março. Tema para ele, para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer. A CCR registrou crescimento no tráfego de rodovias e também nos aeroportos em março. A empresa, a maior companhia de infraestrutura de mobilidade do Brasil, com aeroportos e rodovias, e listada na B3, a Bolsa Brasileira, viu um aumento de 2,5% no tráfego de veículos nas rodovias, que administra no mês passado, isso na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na CCR Aeroportos, onde tem a concessão de 20 aeroportos, como o de Belo Horizonte, o número de passageiros transportados subiu 8,9% na mesma base de comparação. Nos primeiros três meses do ano, a CCR registrou um crescimento de 5,8% no tráfego nas rodovias. Já na CCR Aeroportos, esse número de passageiros apresentou uma alta de 8,5%. Presidida por Miguel Setas, executivo português, com mais de 25 anos de experiência no setor de energia e infraestrutura, a CCR projeta investir 33 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos, considerando todos os contratos de concessão em aeroportos, rodovias e mobilidade urbana. E haja contrato! A empresa é responsável pela gestão de mais de 3 mil quilômetros de rodovias, como o Rodoanel, transporta diariamente 3 milhões de passageiros em metrôs, trens, VLTs e barcas, e tem 17 unidades de aeroportos no Brasil e 3 no exterior, com capacidade para atender 46 milhões de clientes anualmente. E a CCR tem uma missão poderosa pela frente. Hoje, ela gasta por volta de 400 milhões de reais por ano em energia elétrica, o que faz dela uma das maiores consumidoras do país. A meta, a partir de agora, é ter 100% de energia limpa na empresa em todas as operações até o fim de 2025.